Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, o seu folhetinho diário de notícias sobre Xbox aqui no YouTube. Bom galera, antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o seu like e se você tem canal pequeno e quer dar uma bombada nele, dar um up, quer divulgar o seu canal aqui no blog Halé, faça contato comigo no blog halé.hotmail.com que eu te passo quanto custa, valores, como funciona, tudo direitinho, tá? Mas vale muito a pena, então aguardo o seu contato. Não esquece de deixar o seu like de cara e também vamos pra notícia, né? Tá chegando uma atualização sensacional agora em maio pro Xbox One, galera, que traz inclusive a função de 120 Hz, que vocês vão notar uma diferença gritante, principalmente, claro, pra galera que tem essa função na sua TV. A Microsoft prometeu revelar grandes recursos na E3 de 2018, mas antes disso a empresa anunciou algumas funcionalidades interessantes que irão chegar ao console já em maio. E vamos às novidades, 120 Hz chegando ao console. Os jogadores que possuem TVs ou monitores que suportam a taxa de atualização de 120 Hz, agora podem ativar o suporte a 120 Hz pra resoluções de saída entre 1080 e 1440p, tá? Essa taxa de atualização significa que agora você pode aproveitar ao máximo os monitores com recurso, né, que tem esse recurso de 120 Hz, pra que possa exibir até 120 quadros por segundo, agrupando os seus jogos e aplicativos. Os jogadores haviam solicitado por novas maneiras de organizar, né, os pins lá, a sua biblioteca de jogos também, aplicativos, e pra isso a empresa tá introduzindo um novo e poderoso aprimoramento pros pins que ganhou o nome de grupos. Com essa funcionalidade nova você vai poder colocar jogo e aplicativo junto. editando o clipe diretamente no guia, galera. Muita gente aí não tem um programa de computador bom pra editar, ou não tem até mesmo um computador bom pra editar, mas gosta de compartilhar suas aventuras no Xbox aí. E no mês passado foi adicionado um novo recurso de compartilhamento pra jogar direto pro Twitter, e agora você consegue, galera, ter a experiência de compartilhamento fazendo a edição direto já sem precisar ir pelo Upload Studio. Então você faz a edição antes de compartilhar pro Twitter, por exemplo. Configurações familiares aprimoradas, pra galera que é papai aí, os papais raleseiros, foi adicionada a página Detalhes, onde os pais podem encontrar e gerenciar facilmente todas as configurações da família no Xbox. Os pais saberão facilmente quais configurações de família e conteúdo estão configuradas pro seu console, né, pra vigiar os filhos aí. As configurações importantes que estão desativadas ou exigem atenção também serão sinalizadas. Melhorias no Xbox Acessórios App. O aplicativo pra acessórios do Xbox também tá recebendo uma melhoria pra facilitar a navegação e também ter uma aparência mais consistente com o restante do painel do Xbox One, galera. E pra finalizar, comandos de botões intuitivos. Serão realizadas alterações em alguns dos comandos de botão em toda a Dashboard. Por exemplo, vai ser possível usar o botão Visualizar na página inicial pra editar a ordem dos blocos e reordenar os itens dentro dos grupos. Sensacional. É isso que eu falo, cara. Agora, é muito interessante ver a Microsoft preocupada, assim, em trazer essas atualizações constantes. Aí a galera fala, ah, mas o jogo que é bom, ai, demora sair. Galera, tudo tem seu tempo, tá? A Microsoft faz o papel dela com relação ao seu console e os desenvolvedores quebram a cabeça lá pra trazer jogo bom pra gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Quer divulgar o canal? Faça contato comigo no blogralé.com, tá bom, galera? Como eu falei pra vocês, passo tudo direitinho. Quanto custa aquela jogada toda. E faça contato rápido que a gente tá fechando já a próxima turma de divulgação, tá? Me sigam nas redes sociais. Mixer.com.br Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, que a gente tá chegando agora com 14 mil seguidores. Blogralé, tá bom? No mais, tô esperando vocês no canal. E pra você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Excelente final de semana.